Oi oi, tudo bem? Vou mostrar neste vídeo como colocar fundos diferentes em suas fotos, usando um método gratuito. Se você quiser as imagens que usei neste tutorial, veja mais informações na descrição desse vídeo. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Escolha sua foto. Este método irá funcionar bem com fotos de pessoas com paredes no fundo. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha uma das imagens de fundo que preparei para este tutorial. Lembrando que tem mais informações na descrição deste vídeo. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta mesclar. Altere para o modo multiplicar. Vá na ferramenta borracha. Use as ferramentas apagar e restaurar para fazer o recorte da imagem. Vá na ferramenta efeitos. Selecione a categoria padrão. Escolha algum filtro. Usei o filtro BRL2. Toque aqui para salvar sua imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau.